160 tokens no valor de 4.5 dólares no airdrop da ASSRIC Isso é o Bitcoin, que eu falo com vocês do Ivan, deixe seu like, se inscreva no canal Este airdrop a gente vai poder receber e já trocar, ele já está listado em exchange Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Pessoal, este aqui é um airdrop de 4 estrelas, é uma nota mediana, meio Twitter, Telegram, Facebook O valor extremado deles é bem baixo, apenas 4.5 dólares, mas vale muito a pena, são 160 tokens Como ele é muito fácil de fazer lá no Telegram Bot, a gente vai estar fazendo, beleza? Então lembrando, a Adsbit já está listada na Vindax, então aqui deixei o link para vocês Aqui a gente pode ver o gráfico dela, o volume mediano para baixo de 1.61 emperios hoje Mas possivelmente a gente vai estar conseguindo vender essa moeda, beleza? Então aqui pessoal, inicie o bot no Telegram, inscreva-se no site deles Junte-se ao Telegram, Facebook e Twitter, beleza? Então lá embaixo, botão laranja, ir ao airdrop Vamos abrir aqui o ASSRIC airdrop E vamos começar, tá? Então aqui logo de cara, ele vai pedir para você Ficar no botão Start, tá? E você vai fazer o Capt aí, beleza? E ele vai dar aqui, ó O valor da Adsbrick, tá? Na Coingecko Vai dar aqui a Exchange da Vindax E da Etherfire, que é onde eles estão listados, beleza? E aí ele vai pedir para você Colocar o seu e-mail aqui, tá? Na verdade é o seguinte Aqui embaixo vai ter as opções, tá? Então aqui a primeira coisa Join Us Você vai fazer as tarefinhas, ó Join Us Vai fazer as tarefas Vai se registrar na adsbrick.com Lá no Twitter deles você vai segui-los Facebook, Telegram E esse aqui é para suporte, tá? Então a primeira coisa Faz as tarefas E aí, ó Você por exemplo O que é que é que é o Facebook? Ele vai te dar o Facebook deles lá, né? Que eu acabei de te mostrar E aqui vai estar o meu Facebook Que eu já preenchi, ó Então eu já fiz essa tarefa Eles vão pedir para você fazer o seguinte Por favor Deixe o like na página E envie o seu Facebook Profile Link Então você vai fazer isso, tá? Com o Twitter a mesma coisa, ó Eu já fiz o meu, tá aqui Mas de vocês Vai estar pedindo para vocês Enviar aqui, ó O Twitter Profile Link Profile Link é o Twitter completo Vejam como eu coloquei aqui E o e-mail também Vocês preenchem o e-mail E aqui a carteira IRC20, tá? Eles estão pedindo para vocês E aí você pode estar clicando aqui em Balance Ele vai mostrar para vocês aqui Os detalhes finais, né? De referências e Balance E as suas redes sociais E a sua carteira já preenchida Os seus dados, tá? E Referral Link Ele vai simplesmente te dar O seu arquivo de indicação, beleza? Se não me engano É um dólar para cada referência E 4.5 dólares Por registro no AirDrop Bot Deles aqui, fechou? É bem fácil Apesar do valor ser baixo Vale a pena fazer Pois é muito fácil E já está listado em Exchange Muito obrigado Espero que tenham gostado desse vídeo Qualquer coisa Entre nossos grupos de WhatsApp E Telegram Aqui embaixo Na descrição do vídeo Valeu!